Música Nós temos já desde 2003, quando o Ministério foi criado, um grande esforço feito pelo Ministério, junto com as entidades do trade, para a captação de grandes eventos para o Brasil. O Brasil investiu muito, sobretudo na Copa do ano passado, em infraestrutura, melhorando a mobilidade, facilitando o acesso de destinos importantes. Nós tivemos quase 500 cidades visitadas durante o período da Copa, não apenas as 12 cidades sérias. Aqui na Mônica, o Brasil tem uma oferta bastante diversificada. A ideia do Passaporte é simplesmente organizar a informação para que o turista possa saber que o Brasil é um país fácil de visitar, em que ele pode já se preparar desde então, não apenas esperar o período dos Jogos Olímpicos, mas vir para o país durante todo esse ano que nós estamos chamando de Jogos Olímpicos do Turismo. A ideia é que a gente possa organizar a informação. Estamos trabalhando na ideia de construir um Brasil Pass, que trata-se de uma facilitação para a viagem por além do ponto a ponto. Muitos desses turistas que virão para os Jogos Olímpicos virão apenas para o Rio. Mas nós queremos esticar essa sua permanência, trabalhando mais um destino durante esse período em que ele vai estar visitando o Brasil. Nós já demonstramos que nesse campo o Brasil teve uma apreciação muito positiva dos turistas e continua tendo nos diversos eventos. Agora tivemos Réveillon, Carnaval, período de grande movimentação nos aeroportos. O aeroporto aqui de Brasília bateu o recorde de movimentação no ano passado, mais de 18 milhões de passageiros, se tornando o segundo maior hardware fora Guarulho de passageiros do país. De maneira que nós temos aeroportos não apenas no porto de entrada, na porta de entrada que é o aeroporto Rio de Janeiro, Galeão, que se prepara e se requalifica, mas também nas outras portas de entrada que o país tem. Os investimentos já estão sendo feitos, as obras estão em construção de uma rede hoteleira que se qualifica. O próprio governo do Rio de Janeiro, a Autoridade Público Olímpica, recentemente anunciaram a oferta turística, a oferta de meios de hospedagem é adequada para a demanda que vai se ter. E, de todo modo, se prepara também informação sobre hospedagem alternativa, e cama e café e todos os outros meios de hospedagem para dar conta de um público de poder aquisitivo variado. O grande esforço vai ter que ser feito do ponto de vista da informação digital. Acho que o Rio tem que se tornar uma cidade onde a banda larga, nesses espaços onde a maior frequentação seja a mais adequada possível para o tráfego de informações. No mundo inteiro, esse tema dos destinos inteligentes, em que você tem uma nuvem de serviços com aplicativos, com informação que o turista, desde o ponto de chegada. Porque hoje, no ciclo da viagem, você já tem que começar a despertar o interesse e a curiosidade do turista, desde que ele está planejando vir para o Brasil. Então, nós imaginamos que podemos atiçar a curiosidade dele para outras cidades, mas também, durante toda a experiência turística, ele precisa de estar conectado em banda larga, até para poder o Brasil e o Rio se projetar para o mundo, com as diferentes redes sociais. E a informação, a sinalização física, ela está sendo feita e nesses ambientes que você mencionou também, nessas regiões onde vão ocorrer os jogos também. Iniciamos um trabalho agora de aproximação com a Autoridade Pública Olímpica, o governo do município do Rio e do Estado, para poder a entrada do Ministério do Turismo no processo se dar da forma mais adequada possível. Nós estamos definindo essa matriz de responsabilidade, onde um dos pontos é a informação e o atendimento ao turista, essa hospitalidade do primeiro contato, do aeroporto aos pontos de maior visitação, também nos locais de jogos. A ação que o Ministério desenvolve é, um, de adequação da infraestrutura, de recomendações para a rede hoteleira, para bares, hotéis, restaurantes, também para os serviços turísticos terem essa preocupação. Até porque cresce a necessidade, o Brasil também, não apenas para jovens e pessoas de idade ainda média, mas também a terceira idade, a melhor idade, também tem necessidade de adequação dessa infraestrutura, de acesso mesmo. A gente tem visto isso, que é uma preocupação crescente. Então, o aplicativo continua funcionando, ele serve para os Jogos Olímpicos, ele informa ao turista aonde você encontra o equipamento que tem, tem uma avaliação, é feito através de uma plataforma colaborativa, o turista pode acessar o turismo acessível, esse aplicativo, baixar na internet e poder ter informação especificamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas também de outras cidades, aonde a informação está lá já posta. Eu acho que o Brasil vive um momento muito especial no turismo brasileiro, pela requalificação da sua infraestrutura, da oferta turística, da rede hoteleira, da rede de aeroportos. A cidade do Rio de Janeiro, que é a sede, vai ser o grande cartão de visitas do Brasil, está se preparando de forma muito competente para apresentar-se para o mundo de uma forma renovada. É um grande legado físico também para o Rio e de uma plataforma de possibilidades. Os esportes são, todas as modalidades olímpicas ou não, um grande eixo de desenvolvimento em muitos países. E a gente espera que o Brasil e o Rio aprendam a fazer isso, saibam a fazer isso, de forma a tornar essa infraestrutura um legado permanente para a atração de novos eventos e de novos fluxos de pessoas, de investimentos e de turistas. Eu tenho uma expectativa muito positiva. Obrigado.